Tem a posse, mas não a propriedade. Essa é a situação de várias famílias que construíram casas no Parque Brasil, na Zona Norte de Teresina. Segundo os líderes comunitários, aproximadamente 8 mil famílias não estão com a situação regularizada e por causa disso, corre o risco de despejo. Eles argumentam ainda que alguns moram aqui há mais de 10 anos e agora querem uma solução para o impasse. O que nos deixa mais desorganizado diante desse grupo é que foi feito um acordo. Esse acordo foi estabelecido que seria assentado todos os moradores do Parque Brasil. Enquanto uma comissão se reunia com o governador do estado, alguns moradores, lideranças comunitárias e representantes de instituições ligadas à causa da moradia e da habitação aguardavam em frente ao Palácio de Karnak. Desde 2002 que a FANC com os moradores andam lutando por essas posses deles. Hoje estão lá sentados os diretores, a presidente da FANC para ver o que vai sair hoje de lá. O deputado estadual Cícero Magalhães, do PT, participou da reunião com lideranças comunitárias. É partir para esse grupo de trabalho para encontrar a solução da questão da regularização da terra para poder, junto com a Caixa Econômica, através do Minha Casa Minha Vida ou outros programas, fazer o maior número de habitação possível.